Turin Admin. Hoje nós estamos gravando mais uma planilha aqui, controle de vendas, despesas de viagem e comissões. Para você que trabalha com vendas, você que é funcionário ou representante, você vai oferecer esses produtos, vai viajar e vai prestar conta das despesas, vai ter um relatório para você ou para a empresa de quanto vendeu, vai anotar aqui os dados do cliente, vai alguma observação, anotação e vai ter a data e a comissão do que você vendeu, a porcentagem aqui para você já ter o valor da comissão, o valor das vendas e a despesas de viagem e a sua comissão e aqui a porcentagem você define. Não se esqueça de inscrever aí no nosso canal, compartilha com os amigos, estamos gravando esse vídeo aqui em nome da nossa família, da minha família, tá? E fica comigo aí até o final, se gostou compartilha, dá um like e nos ajuda aí em nome de Jesus, tá bom? Vou ensinar como funciona essa planilha agora. Primeira coisa, você vai colocar o seu nome aqui. Marcelo da Silva. Tá, esse balanço, esse primeiro ícone é o balanço, ele vem já com os resultados que está lá na na panela de despesas de viagem, na panela de vendas e aqui a porcentagem. Se eu colocar 5%, ele vai dar 5% do que está aqui e vai mostrar o saldo aqui, tá? Se eu colocar aqui 12 de 4 de 2018, eu sei que tem lançamentos, daí ele vai mostrar só esse período. Se eu colocar aqui só dia 15 do 4, vamos colocar aqui 15 do 4 de 2018 a 15 do 4 de 2018, ele vai mostrar só o período. Teve só um dia, ó. E aqui ele vai mostrar por dia. Se eu quiser mostrar o mês inteiro, tá? 1 do 4 de 18 a 30 do 4 de 18. Ele vai mostrar aí os dias que teve lançamento, ele vai mostrar. E o saldo aqui em cima. Tá bom? Vou colocar aqui dia 10 do 4, só para ficar. Pronto, já apareceu os valores aqui. Tá? Eu vou fazer algum lançamento ainda lá, no mês 5 e no mês 4, para você ver. Tá bom? Menu volta. Despesas. Aqui é uma ficha para você filtrar aqui por data. Tá? Você vai ver o total. Quando você viaja, você tem que prestar contas e você quer saber o que você gastou, onde que gastou. Então, eu fiz a planilha para você colocar data. O tipo de despesa, alimentação, combustível, hospedagem. Daí, se quiser filtrar aqui por tipo de combustível, tipo de despesa, né? Aqui você vai colocar o nome de onde você gastou. O histórico. Se foi abastecimento, você coloca a quantidade de litros. Aqui o valor em reais que você gastou. E aqui o odômetro, marcando como... Aí vai pegar o início e o fim do último abastecimento, para ver quantos que está marcando, tá? Do rodado, do quilômetro. Tá. Então, aqui, faz de conta que você gastou lá, manutenção do veículo, manutenção do carro, borracharia, pezão, conserto, câmera, câmera, sei lá. Tá, conserto, tudo bom. Da câmera do pneu. Você gastou lá 25 reais. Beleza, observação, se quiser pôr. Então, é isso. Você vai lançar lá e beleza, né? E aqui você vai lançar vários meses e filtrar. Nossas planilhas têm esse início, onde você vai no início da planilha. Seleciona dados, que é onde você seleciona a área que você trabalha, né? Onde que você pode editar. Você deletou. Pronto, ela zerou. Daí você vai começar a colocar os seus dados, tá? Aqui eu só deixo de exemplo. Ela vai vir com os exemplos. Você seleciona, deleta e pronto. Então, aqui é a despejo de viagem. Quando você lança esse total aqui, ele vai puxar por data lá no balanço, tá? Se eu lançar aqui dia 15, do 5, de 18, alimentação. Vamos pegar aqui. Lanchonete. Almoço. 60. Depois aqui no mesmo dia, pegar aqui 16, do 5. Combustível. Hotel. Não, combustível. Posto. Aí você gastou com gasolina. Gastou 60 litros, 202 reais. Tá. E o carro tava 12, 13, 102. Beleza. Beleza. Então, beleza. Depois você pode filtrar aqui por mês, ó. Quanto eu gastei aqui. Vou cancelar aqui. Vou botar aqui 18. Tá. Quero saber aqui só. Beleza. Você pode desmarcar. Escolhe só o mês. Maio. Por exemplo, maio gastou 262. E abriu. Gastou 665. Beleza. Então tá. Bem simples, né? Então, despesa de viagem. As vendas. As vendas é o que você vendeu. Por exemplo, você trabalha com venda de diesel. Então, você vai colocar o produto que você vende. E você ganha porcentagem. Então, lá no balanço, você coloca a porcentagem, que é que esse valor total aqui vai passar pra lá. Então, início. Seleciona dados. Você deleta e coloca os seus dados. Então, aqui, por exemplo, você vai colocar a data 15 do 5 de 18. Data fiscal, pedido número 60. Foi no Carlos Gomes Vieira. Olha o diesel. Mas, se você vender mochila, se você vender sapato, se você vender... Qualquer coisa que você quiser vender, você coloca ali. Se você vende por metro, por quilo, por litro. Aqui na unidade, você vende por litro. Tá? Por exemplo, se fosse diesel. Observação. Aqui, você também pode mudar aqui. Colocar o que você quiser. Mas, se você quiser botar uma observação. Forma de pagamento. Como que ele vai pagar? Prazo, vista. Prazo, vista. Agora, o preço que você vendeu. Por exemplo, 2,82. Vendeu 5 mil litros. Tá? E aí, você vai colocar o que você quiser lá. Colocar aqui, 16 do 5. Se eu quiser colocar aqui... Se eu, por exemplo, se eu vender pra mesma pessoa, eu posso repetir o pedido. Porque, depois, se eu filtrar por pedidos, aí eu posso saber quanto foi aquele pedido daquele... Ó, Carlos Gomes Vieira. Quero vender agora... Gasolina pra ele. Mas, você pode vender o que você quiser, tá? Corda, bambu, chinelo, vaso, sanfona, cuia, guitarra. Vendo o que você quiser. Tá? Então, vender gasolina, vende por litro. Se for quilo, metro, dúzia, você coloca aí. E aqui, unitário é o preço, tipo, que litro, né? Se fosse quilo, você botaria quilo. Colocaria quilo. Então, eu vou dar um CTRL D, repete. CTRL D, repete o de cima, tá? Gasolina, 3,15. Vendeu 1.500 litros. Pronto. Aqui, ó. Como eu coloquei o pedido 60, posso filtrar aqui o pedido 60. E aí, deu 18 mil dessa pessoa. Ele pode... Tudo você pode imprimir nas minhas planilhas, tá? Nós temos várias planilhas diferentes aí, vários setores, tá bom? Então, eu quero agora, ou se eu quiser filtrar aqui do Carlos Gomes, se tivesse mais de um pedido, ele ia aparecer aqui também. Muito simples, né? E esses saldos aqui, vai aparecer lá no balanço. Depois, você olha o balanço, você vai ver e filtra por mês lá. Você vai saber quanto que você vendeu por data. Tá? Escolhe a data lá. Aqui o total e aqui o geral, né? Então, tá. Eu mostrei aqui o balanço. Ó, você pode ver o balanço que tá aqui no mês 4, tá? Se eu quiser colocar aqui o mês 5, ó, 15 do... Vamos colocar aqui um dos 5. Que eu fiz alguns lançamentos ali, né? Até dia 30 do 5 de 18. 1 do 5 de 18. Eu botei 1 do 15. 1 do 5. 1 do 5 de 18. Beleza. A 30 do 5. Aqui você vai ver que tem alguns lançamentos, ó. Tem lançamento aqui no dia 15 e 16. Eu gastei R$60,00 e R$202,00 no dia 16. E entrou tudo aqui no dia 18 as vendas. Se eu tivesse feito várias vendas no mês, ia aparecer tudo aqui, ó. E a comissão, 5%. Se eu colocar aqui 10%, ele vai dar a comissão aqui em cima do total. Então, vendas, despesas e comissão. Tá? Se eu vier aqui na venda, vou alterar a data aqui. Dia 16 ou 5. Dia 18. Que aí ele vai ficar num dia separado aqui. Ó, daí ele separou aqui, tá? Quanto que eu vendi cada dia e quanto que eu gastei cada dia e quando deu a comissão cada dia. Nessa porcentagem. E aí você pode imprimir. Se eu quiser aqui, vir aqui e filtrar só as vazias, eu tiro as vazias, eu tiro, eu pego aqui, tiro as vazias e tiro o que tá zerado. Daí eu faço um relatório só do que tá lá nos dias que teve o movimento. Viu que legal? Ou eu posso pegar aqui e tirar só as datas, ó. Tirar aqui o que tá vazio. Que aí ele vai imprimir só a folha com o total do mês inteiro, ó. Aí se você dar um Ctrl P, você vai imprimir certinho. Ó lá. Bem legal, né? Beleza. E agora eu vou mostrar por último a anotação lá. Vamos voltar aqui. Beleza, né? Agora eu vou mostrar essas anotações. Pra que que serve? Você vai lançar os dados do cliente. Você vai anotar o que aconteceu. Então anotação e dados do cliente. Pra que que serve? Você vai selecionar, deletar e vai apagar. Mas eu vou lançar aqui, ó. Então aqui você vai lançar a data, o nome do cliente, o endereço, se tiver. Aqui você pode aumentar o tamanho, ó. Não tem perigo se ficar grande. Daí ele vai pro lado aqui. Eu deixei um painel congelado aqui pra você continuar. Aí você configura o tamanho da impressão. E o tamanho que você desejar, tá? Aqui você pode configurar. E eu deixei liberar essa parte pra você mudar aqui também. Se você quiser, aqui, coordenado do cliente, fone do cliente, cidade. Se você quiser mudar esses dados, você pode mudar. E depois lançar o que você quiser. E aqui é a descrição, tá? O que que aconteceu lá? Você foi visitar o cliente, o cliente falou alguma coisa, mandou você voltar. Vai comprar tal dia. Não gostou. Diz que tá caro. Aí você vai anotando o feedback aqui e pra ter um follow-up das coisas que estão acontecendo. Então, dia 14 eu fui lá no Marcos, no endereço tal. E é legal que você colocar o coordenado, endereço. Depois, só se filtrar aqui, você já vai ter os dados daquele cliente. E se no dia, por exemplo, 18 do 4 de 18, eu voltei lá no mesmo Marcos. E não vou precisar anotar de novo o endereço, né? Eu só vou vir aqui e colocar o que aconteceu. Comprou 5.000 litros. E vai pedir mais. Tá, pessoal? E aqui é uma observaçãozinha. Se eu quiser mudar aqui. Por quê? É legal você poder ter essa observação, porque você pode filtrar, tá? Eu quero filtrar só o que tá ok. Ou só o que eu tenho que voltar. Ou você pode colocar aqui, voltar. Daí você sabe quem você vai ter que voltar de novo, tá? Aí dia 18 também eu visitei o Paulo Ricardo. Daí você sabe onde você passou. Tá? É lá na... Fazenda... Mourão... Tá, aqui você pode aumentar um pouco. Diminuir um pouco aqui. Telefone. Se tiver coordenada. Cliente fez cadastro e compra mês que vem. Ok. Então assim você vai poder depois... Quero saber só do Marco. Você pode filtrar para o cliente, ó. Ó, o Marco fez o cadastro. Telefone. E aqui observação. Tudo em que tá acontecendo. Beleza, pessoal. Então essa aqui é mais uma planilha Turin Admin. Bem legal para você que quer organizar seus controles. Ter controle das despesas, vendas, anotações. E ver a porcentagem e o balanço do que você tá fazendo. Tá, pessoal? Deus abençoe. Inscreve no canal aí. Compartilha. Ativa o sininho para você receber as notificações aí. Então tá. Deus abençoe. Em nome de Jesus, tá?